O Gondoleiro do Amor O Gondoleiro do Amor O Gondoleiro do Amor Castro Alves Teus olhos são negros, negros como as noites sem luar São ardentes, são profundos como o negrume do mar Sobre o barco dos amores, da vida apoiando-a a flor Puram seus olhos à fronte do Gondoleiro do Amor Tua voz é cavatina dos palácios de Sorrento Quando a praia beija a vaga e quando a vaga beija o vento E como em noites de Itália, ama um canto o pescador Bebe harmonia em teus cantos o Gondoleiro do Amor E como em noites de Itália, ama um canto o pescador